Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança pois sou ser humano com defeito, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não tem mais Só contigo, só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descançar, repousar em teus braços Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descançar, repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança pois sou ser humano com defeito, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo não tem mais Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descançar, repousar em teus braços Eu sei que não sou só Eu sei que não sou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descançar, repousar em teus braços Eu confio 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 em teus braços Eu sei que não sou só Eu confio em teus braços Eu confio em teus braços Eu confio em teus braços Posso até descansar, repulsar em teus braços Sei que não sou só Senhor, eu sinto Tua presença em mim Eu sei que não há um tão só Senhor, repulsar em teus braços Em teus braços, eu vou te refontar Amém 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 Amém